Fala galera do YouTube, eu tenho um convidado muito especial aqui que é o Minifire E relembrando pra quem não me conhece, eu sou MFB E vamos começar aqui, Minifire já conseguiu? Já conseguiu Você já deu start? Eu tô dando start, tô dando start aqui no jogo Ah, não deu direito Ah, vamos ver aqui, eu vou colocar o rosto dele de um... Dá pra você mudar, viu? As coisas do seu personagem, a roupa Eu vou escolher um ninja, um ninja, tá bom A face dele... A face dele vai ter... vamos ver Eu acho que não A face dele vai ter isso A cor, eu vou deixar ele... Não A cor... Vai ser aqui... De gangue Vai ser um pirata, hein? Um pirata com a cor... Com a cor... Verde Pronto Já comecei Eu vou pegar... Eu acho que vou pegar essa arma aqui Do Rick Pra quem não conhece, o Rick é um personagem do... Do The Walking Dead Calma aí, cara Eu sou... Eu sou noob Sou noob Nesse jogo Como atira... Ih, tudo atrapalhado É, deixa eu sair do game E vou colocar no tutorial Que ainda não aprendi Eu acho que dá sim pra colocar online É, deixa eu tocar aqui Eu quase esqueço de colocar meu nome Pronto Pronto Ó Eu vou colocar uma minigun O Extra vai ser uma minigun Quem vem agora comigo vai estar fodido Eu acho que é Z É, é Z Ó, Minifire Se você não descobriu qual que atira O que atira O que atira Deixa eu ver O que atira é o Z O que eu tenho que fazer Nada Ah, eu vou... Eu vou tentar... Eu vou me matar Suicídio Pronto Suicidei Ah... How come... Uhum Ô, Minifire Ué, não tem que acontecer isso Ah... Entendi Ô, Minifire Fala mais alto Que o áudio aqui do meu jogo Tá muito alto Aham Ô, galera Se vocês não entenderem O que ele tá falando Ele também tá fazendo um vídeo Ele tá fazendo... Ele tá fazendo também um vídeo Do mesmo jogo Falando das coisas Pronto É... X Não, eu joguei bomba Joguei bomba Isso não é mal Isso não é mal Puts Atira Atira Se vocês estão achando que o meu computador tá lento Não É que ele tá... É que demora mesmo pra atirar com o revólver Ia falar revólver, mas tá tudo bem Vamos Esse aqui vai ser no estilo Esse aqui na bomba Ih, corre Sebo nas canelas, meu filho Eu vou abaixar um pouquinho o áudio Tem que pegar aquela caixa ali Vamos mover rapidamente Rápido Ô, minifire Minifire Se você quiser descobrir Nossa Eu peguei uma... Ah, ele vai me jogar do mapa Ô, galera Isso aqui consiste em derrubar a pessoa do mapa O hit Bom Ganhei uma... Uma primeira Ou não? Ganhei a primeira Minifire Já começou a missão Já começou os... O meu... O meu, minifire Ele não é clone O meu é... Você pega minigun Entendeu? Não, se você... Não, se você... A partir de um dos dois Um dos dois Tá, você tem que pegar ele Ele não tem que pegar ele Ô, galera Se... É... Ô, galera Se vocês... Tão achando que o meu vídeo Tá ruim Não, é que... O dele É que eu tava falando Eu tô falando com ele Pelo Facebook E... O vídeo O áudio Fica muito ruim Ah, é, ô retarda Toma Ô, minifire Escolhe a Desert Eagle Não, escolhe a Desert Eagle Escolhe É boa Ó, consegui Ai, minha, 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 minha Maldito Eu tenho que parar de falar Igual o Venom Ó Matei um Tem que... Eu tô lutando contra dois Ah, maldito Me matou Ah, não Não me matou, não Vou pegar outro Por que que as criaturas Não só carregam? Em vez de jogar deserto fora Chute essa labareta Ô, minifire Não é justo A missão que eu tô fazendo É dois contra um Galera, pra vocês que não acompanham O canal do Minify Acompanhem porque Ele tá sempre Jogando vídeos bons Ele tá... Não, jogando vídeos bons não Ele tá sempre fazendo vídeos bons Vocês que gostam de jogos Roblox Essas coisas Ele faz vídeo bons Puts Minifire Ganhei uma Minigun Ganhei E o que que você ganhou? Mas é Eu que Eu escolho A arma que eu quero É Eu escolhi uma Minigun Eu tô só ostentando Nossa Minifire É muito bom Minigun Minifire Você tá conseguindo me ouvir? Ó, ó, ó Faca só no barulho dela Se você estiver conseguindo ouvir, né? Quando eu atiro com ela Não, não Quando eu atiro com ela Eu vou até pra trás Nossa, o outro tá achando que consegue me vencer com uma pistola Não Não, não tá conseguindo Eu tô com a Minigun Ó, Minifire Se você não souber o que fazer Você tem que expulsar a pessoa do mapa Ó, ganhei mais 150 balas de Minigun Ó, gente Se o áudio do Minifire Não estiver saindo muito bom É que eu tô falando com ele pelo Facebook Toma Ai, merda Ó Ganhei duas vezes Desses dois Ai, ai Só tenho mais uma vida Eu acho Vaza do meu vídeo, seu Doente Ô, Minifire Eu não tô te chamando de doente não, tá? Vaza do... É, eu tô falando do PlayerKit, viu? Não fica triste não E não me xingue O Minifire É, eu chamei o Player aqui de doente Mas eu não te chamei de doente não, tá? Eu chamei o Player Quê? Não sei Não sei Se alguém Se alguém sabe mexer com o Screen, o Screen Mickey Qual que é o nome? Screen Mickey Vocês ensinem o Minifire a mexer porque ele ainda não manja muito Eu falei Eu falei desse daí pra ele Vocês ensinam ele a mexer A mexer A manjar, né? Mas Ele instalou isso hoje Ó, se eu morrer Se eu morrer agora Ih, ih, ih Se eu morrer agora Eu trago depois que o Minifire outro, tá? Porque esse vídeo provavelmente tá ficando muito grande, eu não sei Não Se você ir lá, eu vou te pedrejar, viu? Ô, Minifire, tô tentando aqui com a Minigun Ah, merda Ô, Minifire Fala mais alto Fala mais alto Eu não tô conseguindo te ouvir Nossa Ganhei hiper velocidade Vai me pegar agora Essas bobocas Ô, Minifire A Minigun é tão forte Que quando você atira com ela Você voa pra trás Minifire Aumenta o volume seu Porque você tá falando muito baixo Ó Tô ganhando de todo mundo Só falta mais três níveis pra mim Eu pulo mais rápido que você, seu Mané Uh, uh, uh E Minifire Eu consegui Só falta mais Uma Não Você não vai É, tá achando Meu filho, eu tenho Minigun pra você aqui Mais uma só, hein, galera Mais uma só A gente termina Deixa eu pegar Hiper velocidade Hiper velocidade é melhor que arma Então Minifire 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 Minifire